Começou hoje a 15ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Meta este ano é vacinar 80% do público-alvo. Procura pela vacina no primeiro dia foi intensa. Depois da prisão do suspeito que confessou os seis assassinatos, taxistas se sentem mais tranquilos para trabalhar. Testes de funcionamento do novo aeromóvel começam em maio. Boa tarde. Começou hoje a 15ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. Neste ano, a meta é imunizar cerca de 80% da população de risco. A campanha nacional de vacinação contra a gripe 2013 vai ser realizada entre os dias 15 e 26 de abril. No estado, mais de 3 milhões de doses vão imunizar os chamados grupos de risco. O total de vacinas supera em mais de 1 milhão o número de doses disponibilizadas durante a campanha do ano passado. Esse aumento se deve à inclusão de dois novos grupos prioritários. As mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e as pessoas com doenças crônicas. Fazem parte do grupo de risco crianças entre seis meses a dois anos, gestantes, pessoas a partir dos 60 anos, trabalhadores da área da saúde, indígenas e presidiários. Foi boa a procura pela vacina nas primeiras horas da campanha na capital. A abertura oficial aconteceu na unidade de saúde familiar Fradique Viseu, no bairro Maitá. O aposentado Francisco dos Santos foi o primeiro a receber a dose. De preferência o primeiro dia, né? Porque sabe como é que é. O velhinho como eu, amanhã pode não estar mais aqui, né? Entre as pessoas com mais de 60 anos, a imunização também está associada à redução no risco de hospitalização por doença cardíaca, cérebro vascular e pneumonia. Estudos do Ministério da Saúde mostram que a vacina reduz as hospitalizações e mortes. Ela tem um bom percentual de diminuição dos casos graves de gripe. Nós sabemos que mais de 50% das internações por pneumonia são preveníveis nos casos vacinados. 75% dos casos de óbito também podem ser prevenidos nas pessoas que se vacinam. Mas ela não previne na totalidade da gripe, porque o vírus da gripe é um vírus bastante mutante. São vários tipos de vírus que causam a gripe. É importante ficar atento. Nem todo mundo pode tomar a vacina. São aquelas pessoas que têm histórico já de alergia a essa vacina e alergia ao ovo, né? O ovo de galinha. Essas são as conta indicações formais de fazer a vacina da gripe. A vacina protege durante um ano contra três tipos de vírus. Influenza A H1N1, Influenza A H2N3 e Influenza B, tipos de maior circulação entre a população. Para quem tem prioridade, a vacina é gratuita e pode ser feita em todas as unidades públicas de saúde. E no dia em que teve início a campanha nacional de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou o primeiro caso de gripe A em 2013. A paciente internada em Porto Alegre tem 26 anos e integra o grupo de risco por ser doente crônica. Outros 57 casos suspeitos da doença estão sendo investigados no município. No próximo sábado, todos os postos de saúde vão funcionar para um dia de mobilização. A motivação para os seis assassinatos dos taxistas em Santana do Livramento e Porto Alegre teria sido financeira, mas para esclarecer totalmente os casos, cabe uma investigação mais profunda do perfil do criminoso, confesso. A informação é da polícia que prendeu o suspeito, um jovem de 21 anos, na capital, no fim de semana. A Polícia Civil acredita que com a prisão de Luan Barcelos da Silva estão solucionados os casos das mortes de seis taxistas. Três em Santana do Livramento, Cidade Natal, do Assassino Confesso, e outros três em Porto Alegre. A motivação para os homicídios teria sido financeira. Tem provas técnicas, provas periciais nos dois ambientes. Temos imagens, cumprimentos de mandados de busca e apreensão na residência dele, que culminou na prisão efetiva do autor, onde foram encontradas a bolsa utilizada nas imagens, roupas, com vestígios de sangue. Agora falta um confrontamento de DNA com o DNA das vítimas, né? Algumas nuances para o fechamento do inquérito. Segundo o delegado, o suspeito preso tem 21 anos e é de classe média. Ele é considerado de perfil frio e está detido em uma penitenciária no interior do estado. Por uma questão de segurança, o local não é revelado. O governador Tarso Genro comentou a ação policial. Nós acompanhamos desde o começo, foi um minucioso trabalho, né? Que levou a um resultado positivo. E com isso nós podemos afirmar que está havendo, sim, uma modificação muito positiva na polícia civil. A prisão gerou mais tranquilidade entre os taxistas. Mesmo assim, eles querem mais ações de segurança. As barreiras são poucas. Só num mês eu tomei dois assaltos. Aí eu larguei a noite. A gente espera que ele fique anos e anos dentro da cadeia, né? Não sei que daqui um ano ou dois ele esteja na rua fazendo a mesma coisa de novo, né? E como ele, a gente gostaria que outros fossem presos. Que existe vários fazendo esse tipo de coisa, só que só assaltando. Graças a Deus não mata ninguém. Veja depois do intervalo. Prefeitura rejeita a proposta das empresas para construir metrô em Porto Alegre e também... Rádio FM Cultura estreia novo programa jornalístico. A Rádio FM Cultura estreou mais um programa jornalístico nesta segunda-feira. É o jornal Café Cultura com edições de segunda a sexta, às 7h45 da manhã. Bom dia, Regina. Bom dia. Com duração de meia hora, o programa conta com previsão do tempo, informações sobre o trânsito de Porto Alegre e as principais notícias do início da manhã. A gente está acrescentando mais um espaço de informação pelas manhãs que os nossos ouvintes não tinham, né? Eles continuam tendo a possibilidade de ouvir música, mas agora eles já têm no início, assim, tomando café da manhã, eles podem saber quais são as principais notícias do dia e ainda tem uma palhinha de cultura, mas com uma discussão mais de fundo, não de agenda cultural, que era uma necessidade que ainda faltava ser complementada aqui na rádio. O programa tem boletins ao vivo da capital gaúcha, realizados pela repórter Diana Lenz. A direção é de Cláudia Boff e a apresentação de Carlos Machado. O Café Cultura também aborda notícias de outras localidades do Rio Grande do Sul, através de parceria entre a FM Cultura e as rádios do interior. Começar com um programa de notícias, informação, prestação de serviços e cultura, numa rádio já consagrada pelo nosso público, é bastante motivador. Essa dinâmica é interessante porque a gente agrega as informações, a prestação de serviços, as notícias e também informações do interior. A nossa rede de emissoras afiliadas aqui com a FM Cultura, então é um programa de meia hora, ágil e que traz bastante informação, de uma dinâmica bastante interessante. Os testes de funcionamento do aeromóvel, que vai ligar a estação-aeroporto da Transurb ao terminal 1 de passageiros, começam em maio. A Transurb investiu 38 milhões de reais no projeto. O projeto do aeromóvel saiu do papel em Porto Alegre. Oscar Quester esperou 35 anos por este momento. Inventor do veículo no início dos anos 70, ele acompanhou de perto a chegada do primeiro A100, com capacidade para 150 passageiros. Se nós olharmos a história, todas as grandes mudanças sempre levaram muitos anos. Invenção gaúcha, produzida totalmente com peças brasileiras. O veículo, construído no Rio de Janeiro, chegou na capital gaúcha na manhã de sábado. Eu acho que foi mais uma etapa importante que nós estamos vencendo agora, né? E eu acho também que isso não é um projeto só meu, é um projeto de muita gente que nos ajudou desde o início. Para içar o veículo de 10 toneladas e 14 metros de extensão até a estrutura dos pilares, foram utilizados dois guindastes, um trabalho de precisão que mobilizou uma equipe de mais de 20 pessoas. O que eu posso dizer para vocês é que a gente achou uma maneira segura de movimentar pessoas com menos custo de energia, com menos custo de dinheiro e menos agressão ao meio ambiente. A partir de maio, começa a fase de testes. No segundo semestre, o sistema passa a operar comercialmente no trecho de um quilômetro entre o aeroporto Salgado Filho e a estação do Trensorbe. Vamos resolver com essa implantação desse sistema por parte da Trensorbe até o aeroporto Salgado Filho um problema crônico de acesso aos aeroportos, no nosso caso ao nosso aeroporto Salgado Filho, que é um problema apontado inclusive pela CPI quando analisou a crise aérea brasileira alguns anos atrás. O aeromóvel é alimentado por um motor elétrico com potência de 500 cavalos que gera vento com força para acelerar ou frear o veículo, que percorre 1 km em 90 segundos e não tem piloto. O controle será feito pela Central de Monitoramento do Trensorbe, que investiu 38 milhões de reais em todo o projeto. Acreditamos e temos certeza com a implantação que o custo de operação será muito baixo, abaixo do custo, por exemplo, de operar uma linha de ônibus para fazer essa ligação. A Prefeitura da capital lançará novo processo para a construção do metrô de Porto Alegre. O anúncio da empresa vencedora não foi realizado. A linha irá da Ensina Democrática até a Fierx. A Prefeitura de Porto Alegre rejeitou os dois projetos apresentados para a construção do metrô. Um não preencheu todos os critérios estabelecidos e o outro saiu mais caro que o previsto. Elevou o custo da obra para 9 bilhões e meio, sendo que o disponível é de pouco mais de 3 bilhões de reais. O método escolhido agora pela Prefeitura é o modelo cut and cover, com escavações rentes ao solo. Mais econômico, mas que também causará mais transtornos. Ele vai operar extremamente alto, ou seja, não precisa de grande profundidade. E com isso as estações podem ser menores e também com custo bem menor. O custo ficou insustentável, então é o melhor modelo que existe sim, mas a termos de valores, 9,5 bilhões não fica dentro do orçamento da Prefeitura, do Governo do Estado e da União. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição. Nós voltamos amanhã, amanhã, dia 30. Até lá.